Eu sempre disse que na França, isso é uma história real, não estou fazendo ficção, na França é tradição, todas as pessoas que vão encerrar a carreira, mesmo tendo sido governador, tendo sido presidente, que não é o meu caso, nem deverá ser, encerram a carreira sendo candidato a vereador do seu município. E hoje estava todo mundo muito nervoso, todo mundo muito preocupado, e eu coloquei a disposição, olha, se a preocupação é com legenda, eu acho que eu posso acrescentar, não tenho nenhum problema, estou definindo uma coisa, eu não sou candidato àquilo que eu já fui, então eu já fui prefeito de Sobral, não serei mais candidato a prefeito de Sobral, eu já fui governador do estado, não serei mais candidato a governador do estado, a gente tem que renovar, tem que colocar pessoas novas, eu sou adepto disso, e sempre pratiquei, e muita gente fala que a gente como família, critica como se a gente fosse uma família, o poder de uma família, mas ninguém deu tanta oportunidade a novas lideranças como nós, tanto o Ciro como eu, a gente tem dado muitas oportunidades. Você vê o seguinte, o governador do estado não é do meu partido, não é da minha cidade, não é meu amigo de infância, foi apoiado por mim, e certamente ele é muito talentoso, torço muito por ele, quero que ele seja o melhor governador da história do Ceará, mas certamente se não tivesse tido o nosso apoio, dificilmente seria nessa quadra governador. Prefeitos de Sobral ultimamente, o Veveu está há seis anos, e Veveu não tem Ferreira Gomes no nome, antes do Veveu, Leônidas, não tem Ferreira Gomes no nome. O presidente do meu partido aqui em Sobral, ainda estou no próximo, é o Gerardo Cristino, que não é meu parente. O presidente do PDT, que é o partido que eu devo estar me filiando, é o Pedro Aurélio e vai continuar, não é meu parente, quando a gente for ver, aí os outros falam da gente que é família. Vamos lá, esse do PV, ele era o presidente do PV, e o irmão, aliás, o irmão acho que era presidente do PSDB. Então, os dois partidos, é um irmão num e outro irmão no outro. Os outros lá desse curso aí, o pai é presidente de um partido, o filho, um filho é presidente de outro partido, e outro filho é presidente de outro partido. Então, oligarquia, meu amigo, vamos ver onde é que tem, porque certamente não é o nosso caso. A gente tem sempre procurado dar oportunidades e temos revelado aí, dado oportunidade, para muitas revelações boas na vida pública poderem cumprir a sua tarefa.